Antes do vídeo começar, Tio Sam sendo patrocinado, oh yeah, venci na vida! Quem tá patrocinando o vídeo de hoje é a Bitly, que é nada mais e nada menos do que um editor de vídeos com músicas e fotos. Tu já deve ter visto aquelas edits, e devem saber que fazer é um negócio complicado, mas com Bitly a coisa é muito diferente. Basta tu abrir o aplicativo, selecionar o formato de edit que você quer, se é edit de amor, se é edit que combina com a batida da música, clicar em fazer vídeo, selecionar as fotos, clicar em ok, esperar menos de 5 segundos e tá feito. Aquela edit de qualidade bem nas suas mãos, rápido e fácil. Tu clica aí no ícone do lado inferior direito pra fazer o download e pronto. Agora é só compartilhar nas suas redes sociais e edite e ser feliz. O aplicativo, ele tem duas versões, a versão paga que não tem propagandas e a versão grátis, que você vai ver algumas, mas nada que atrapalhe. O link tá aí nos comentários fixados e na descrição, e é isso, Bitly. Muito obrigado por patrocinar o Sanzinho aqui, e agora bora pro vídeo. Opa, meus queridos, tio, só na área tudo tranquilo com vocês? Eu confesso que eu tô meio cansado, mas eu vou fazer esse vídeo aqui. Rolou no Twitter esses dias uma treta entre o Whindersson Nunes e Felipe Neto. Que na moral, que parada mais feia do mundo. Foi a pior treta que eu já vi na história da internet. Vamos lá. A treta começou porque uma página marcou o Whindersson pedindo pra ele ajudar o Vasco. Já começa aí, puta merda, Mascão. Se meter uma treta, nada a ver, mano, sem querer. Daí, o Whindersson respondeu falando que tá financiando uma pesquisa pra motorizar qualquer tipo de cadeira de rodas, e um bagulho que deixa mancha fluorescente pra buracos na estrada pra ninguém se acidentar. E ele finaliza falando que não vai gastar nada com o time e somente torcer. Tipo, e daí, mano, que se negocia ou financia ou doa, sei lá, pra essas coisas, tá ligado? É muito massa e tal, mas o cara só foi pedir ajuda pro Vasco, mano. O cara só foi, na boa, perguntar na boa ou então até zoando, tá ligado? Pra ajudar o Vasco. Mas enfim, é agora que o negócio começa. Um jornalista respondeu essa resposta aí do Whindersson com... Por isso que tu é corno. Não tem como nem levar a sério, mano. O Whindersson levou pro coração isso, tá ligado? Ele levou pro coração, e primeiro ele respondeu com uma interrogação, e as pessoas começaram a zoar muito o Whindersson. Falar que esse tal jornalista implantou um sítio na mente do Whindersson Munes, que o jornalista virou o pesadelo do Whindersson, enfim, coisa desse tipo, tipo, zoando o Whindersson. E daí, o Whindersson, ele só chutou o balde, mano, e ameaçou o jornalista de processo. Porra, Whindersson, chorou, mamou, mano. Tu é comediante e não aguenta uma piadinha. Stop, né, velho? Porra. E uma coisa que ninguém contava, achando que só ia ficar por isso. O Felipe Neto entrou no meio. Falou que defende o jornalista com os advogados dele, se for preciso. E a partir daí, virou a treta mais feia do mundo. Parece aquela treta de quando tá na primeira série, e só fica falando coisa pra se gabar, saca? Porque foi exatamente o que aconteceu. O Felipe, estilo Felipe Neto, de C, né? Aquele cara, oh meu Deus. Do nada, começou a se gabar e falar que, oh my God, ele faz doações pra todo tipo de institutos, ONGs e movimentos. Falando que investiu um milhão na criação de um instituto chamado Vero, de educação digital. Falando que foi ele que criou o movimento Cala Boca Já Morreu, que é pra dar apoio pras pessoas perseguidas por opinião. Acho que eu vou até atrás disso daí, eu não sei, né? E por fim, fala que vai gastar em time sim, pra farpar o Whindersson Nunes. O mesmo que eu falei pro Whindersson serve pro Felipe. Se ele doa pra qualquer coisa, foda-se, tá ligado? É da hora e tal, mas não é esse o assunto em questão. O Whindersson Nunes não gostou, retweetou e falou, o Felipe é o próprio Jesus. Por quê, mano? Tá ligado? Que treta besta. Daí a noite chegou, as coisas esfriaram, só que no dia seguinte da treta, após ver que o Felipe curtiu alguns comentários que criticavam o Whindersson, bateu do nada a doideira no Whindersson Nunes, e ele chamou o Felipe pra uma conversa, e ainda pergunta se o Felipe vai peidar pra dentro, igual todas as outras vezes que o Whindersson tentou conversar com ele. E sério, eu fiquei tipo, caraca, chamou pro X1, não deixava, hein? Porra! E é, o Felipe realmente peidou na mandioca mesmo de novo, e falou que a briga dele é com o desgoverno. Porém, não deixou de alfinetar com uma indireta desejando terapia pro Whindersson, que é algo que o Whindersson vem fazendo depois de tudo que rolou após a separação e a perda do filho que ele teve. Daí o Felipe complementa falando, irmão, encontra a paz. Do fundo do coração, encontra a paz no teu coração. Desejo realmente que você supere isso tudo, e um dia a gente possa conversar direito sem você estar assim. Até lá, te desejo melhoras. Abraço. Ou seja, Felipe Neto entrou numa treta que não é dele, estilo Felipe Neto, diga-se de passagem, pra no final das contas, peidar na farofa. E também, o Whindersson emocionadíssimo, não aguenta piadas, e ainda quis se gabar por uma coisa que só foi uma piada do cara pedindo ajuda pro Vascão, tá ligado? Coisa que, de verdade, meus olhos queimaram só de ver essa treta, por ser dois caras que já são mais velhos e gigantes, são os dois maiores youtubers que eu conheço e acompanho aqui no YouTube brasileiro, brigando por coisa besta, saca? Eu fico só pensando no cara que só foi pedir ajuda pro Whindersson ajudar o Vascão, porque, de verdade, esse cara deve ter comido a melhor pipoca do mundo em ter visto a treta toda por ele, tá ligado? Foi por ele que a treta começou. Porque, pelo menos, era isso que eu iria fazer se fosse eu. Até porque, como eu disse, tudo isso só foi pelo Vascão e pelo post pedindo ajuda pro Whindersson ajudar o Vasco, saca? Só que, falando mais sério agora, o ponto que eu acho mais zoado disso tudo foi os caras, no caso o Whindersson Nunes e o Felipe Neto, disputar por quem faz mais nas doações, tá ligado? Tipo, se você doa pra instituição tal ou doa um real pro seu irmãozinho, foda-se, tá ligado? A intenção da doação tem que ser pra ajudar, independente de quem, da onde, quantia, enfim, tem que ser pra ajudar, pra doar, saca? Não pra se vangloriar e ficar disputando quem doa mais ou quem doa menos, porra. Que parada zoada e feia, saca? Parece que foi dois caras apenas pra disputar ego. E algo que eu queria muito falar aqui, e pessoas que gostam do Whindersson não gostar, é só o que eu penso, é a minha opinião. O Whindersson falou que o Felipe era o próprio Jesus, depois dele falar do que ele doa, do que ele investiu, coisa desse tipo. Só que, véi, no post anterior, o Whindersson fez exatamente o mesmo na resposta que ele deu pro cara pedindo ajuda pro Vasco, tá ligado? Ou seja, o Whindersson foi um pouco hipócrita, tá ligado? Tipo, foi zoado, mano. Por que farpar o Felipe falando que ele é Jesus, sendo que ele fez algo igualzinho na parada anterior, tá ligado? Enfim, a real de tudo, é que como eu disse, foi a treta mais idiota do mundo que eu vi na internet, onde, como eu também já disse, só foi uma disputa de ego contra ego. E foi tudo muito zoado, e tudo muito feio. Tudo isso seria facilmente resolvido numa partida de Minecraft, porém, no X1, o Felipe Neto ia ganhar, até porque ele ia usar o Criativo. Enfim, pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam, espero que vocês tenham entendido a treta toda, por mais que já passou um pouco o tempo, eu quis trazer isso aqui no canal, quem gostou, gostou, quem não gostou, não gostou, e é isso aí. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, deixar o seu like, comentar aí embaixo, e também, de entrar no meu servidor do Discord, pra deixar as fanachezinhas de vocês aí nos finais dos vídeos, ou então só pra entrar lá, pra conversar, zoar, entrar em cal, e coisa desse tipo. Enfim, valeu, foi nóis, até a próxima, fui, beijão. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti